fala galera que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de clash royale galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu duas vitórias totalmente da hora galera a gente conseguiu até eu fiquei impressionado galera na primeira vez aliás é a primeira vem vídeo que eu consigo a vitória do setor assim galera é mais sem estar gravando com 53 vitória quatro horas seguida quando eu vou gravar grana da gota não consigo ganhar pra mim é fazer o que nem maravilha nesse vídeo passado a gente foi muito bem lá conseguimos duas vitórias com esse teca que ó bora ver se a gente continua com ele mas nesse vídeo que eu fiz aqui só pra gente eu quero sugestão de vocês e para o nome do nome aqui do nosso do clã que ganha nosso nosso clã que para ver que era o sugestão de vocês e deixa nos comentários e colocar o nome e aqui galera acho que o símbolo vou deixar isso aqui ó gostei demais desse símbolo aqui deixa eu ver que eu acho que até chover aqui ó esse esse aqui ó esse símbolo aqui eu acho que é que combina muito mais aí com o minhas que aí com o meu nome o nome do como se deu nome do canal aí eu acho que combina mais com esse com esses que eu conheci com esse símbolo aqui eu acho que se você não gostar pode deixar de comentário que a gente muda tem várias vale aqui ó vários escudos aqui pra gente colocar aqui mal que eu mais gostei foi esse aqui não foi isso que eu mais gostei então acho que vou deixar ele aí agora quero o nome sugestões de nomes aí vocês deixem nos comentários para a gente colocar no nosso clã eu vou deixar o clã galera deixa eu ver aqui eu acho que vou deixar aberto aberto para todo mundo entrar eu vou deixar aberto aí ou somente não vou deixar aberto aí para todo mundo entrar no nosso clã troféu então isso aqui deve ser necessário não sei se não sei se é melhor não não é melhor a gente colocar o nível aqui pra gente entrar no nosso clã deixa aí nos comentários pra gente colocar aí isso aqui é localização internacional isso aqui deve ser para a gente colocar do qual do cac a essa senha essa é o continente aqui a gente coloca que o nosso continente aqui já que a américa nesta que coloca aqui da américa desde o caso de só sugestões de vocês e de nome do campo então vamos que vamos aqui ó temos um baú aqui para abrir para logo abrir aqui para ver só duas cartas teve ali 37 de ouro nossa gravia os bárbaro aí pra gente servos e vem mais quatro servos ali nossos bárbaro aí a gente consigo ali mais uma carta bárbaro não eu pensei que nem havia nada ali e veio os bárbaro em uma nova carta e pra gente é o nível 1 ainda é um pouco fraco que é mais naturalmente a gente pode o pai lá e ficar muito boa choveira quanto de quanto de nossa 55 de de elixir a chover aqui eu não sei como colocar ele eu acho que eu não vou botar nesse nessa batalha não deixei ele aí depois eu coloco ele a gente colocar aqui no nosso nosso deck principal ou coloca aqui no lugar desse relâmpago eu não sei já conta que ele dá conta de dano ele dá só isso não vou deixar aí depois a gente coloca ali eu vou sair treinando com ele e eu fui depois a gente bota ele então bora compor uma batalha aqui bora ver quem vai ser o nosso adversário aqui ó foi ali xabiel júnior xabiel júnior deve ser assim se pronunciou o nome dele bora vamos que vamos que bora tentar aqui nossa uma vitória aqui galera bora tentar essa vitória aqui no vídeo bora ver aqui vou esperar ele jogar ele saiu jogando ali com esqueletos então bora jogar aqui a nossa flecha e desse lado aqui bora botar aqui o príncipe bora botar o príncipe do outro lado ali ó esse é jogando ali do outro lado então a gente joga do outro lado vou botar aqui o bebê dragão aqui desse lado bora ver como é que vai se sair o bebê dragão na defensiva vou botar aqui também para ajudar aqui o cavaleiro cavaleiro não cavaleiro já até me esqueci o nome ah eu esqueço aqui o nome dos dos caras aqui ó a gente foi bem ali ó fomos muito bem do outro lado ali eles vão levar ali é nem foi fácil o nosso bora jogar aqui o bota aqui ó bota essa a valkyrie aqui ó a valkyrie vai levar fácil escrito a gente conseguiu nossa foi bem demais nessa aqui galera muito bom ali inclusive nem tocar na nossa torre bora botar aqui mini peca desse lado aqui bora focar puxar ele para ele focar desse lado aqui galera ali tem 300 de 209 de dano a gente consegue levar a outra torre dele bora botar aqui o príncipe aqui do outro lado bora tentar levar a torre principal dele ali nossa deu uma bugada ali no jogo ali mas beleza vamos aqui vamos aqui bora botar aqui para ajudar aqui para proteger aqui ó ele vai levar a nossa torre mas a gente consegue ali levar a torre principal dele isso aí conseguimos ali uma boa vitória de três coroa ali em cima aí do chá sabe é o xabel júnior ali boa vitória gente consegue ali 30 30 de troféus hoje foi muito bem acho que sim galera teve aqui um outro aqui eu gravei tu ia gravar duas aliás eu ia gravar a rodada passada mas não deu bugou quando eu fui ver lá bugou lá o meu gravador então não deu pra gravar a última também ele conseguiu a boa vitória lá mas é a boa vitória no vídeo aqui de novo não sei o que aconteceu isso mas só deu pra gravar um aí então acho que tem um baú aqui pra gente abrir eu só vou gravar até por aqui mesmo eu só ia fazer esse vídeo aqui só pra gente pegar o nome do clã então bora abrir aqui esse baú bora ver o que vai vir aqui vai o baú do rei né baú do rei deve ser esse baú aí bora aqui ó a gente ganhou ali 266 de ouro gama ali mais duas gemas nossa mais um mais uma carta desbloqueada e a carta comum ali mais o canhão ali e mais a bárbaro ali a gente apoda ali é tá dá um pilote ali no nosso nosso bárbaro tem mais uma carta teve ali mais servos ali mais 15 de servos quase ali que a gente consegue também dar uma coisa nele ali e teve mais uma carta rara aqui que é o gigante porra mas foi bem demais aqui em casa nesse vídeo aqui a gente desbloqueou bárbaros e desbloqueou mais uma carta que foi aqui o canhão a gente foi muito bem aqui nesse vídeo então esse é isso eu trouxe até por aqui a nossa ele dá ali 60 de dano muito bom tem 30 e 350 de sangue ali ó a gente também pode aqui coisar o nosso servos de sangue tem umas boas casas aí para a gente jogar então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreve no canal deixe seu like compartilha na rede social galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau